Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta terça-feira, começa agora. A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada para o dia 9 de junho. Detalhe é que agora pessoas de todas as faixas etárias vão poder tomar a vacina na capital e no interior do estado. Fila grande neste posto de vacinação na zona centro-sul de Manaus é que quem não faz parte do grupo prioritário, como idosos, crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes ou quem tem doenças crônicas, por exemplo, pode tomar a vacina contra a influência gratuitamente. A campanha de vacinação contra a gripe para todas as faixas etárias foi estendida para toda essa semana. Vai até o dia 9 de junho, sexta-feira. É que o estoque ainda é grande. Ainda há muitas doses disponíveis. Daniela tem 30 anos de idade. Não faz parte do grupo prioritário. Quando soube que poderia se vacinar essa semana, correu até o posto de saúde. É muito importante que todos venham tomar, né? Agora que está aberto para todas as idades, toda a faixa etária, né? Está mais tranquila agora? Bem mais. No Amazonas, 83,52% da população que faz parte do grupo de risco foi imunizada. Em Manaus, quase 98% do grupo foi vacinado. 334.482 doses estão disponíveis em todo o estado. Aqui em Manaus, são 50 mil doses para a população em geral. O restante é para a segunda dose das crianças. A vacina contra a gripe é disponibilizada em todas as UBSs. A gente está disponibilizando, está mantendo o estoque disponível para que a gente possa aumentar a vacinação desse grupo de pessoas mais vulneráveis e destinando o restante 50 mil doses para os demais usuários do sistema de saúde. A vacinação pode reduzir em até 45% o número de hospitalizações por pneumonia e até 75% a mortalidade por complicações da influenza. Por isso, o Iramar, que teve o que pagar para tomar a vacina no ano passado, aproveitou a gratuidade em 2017. Que as pessoas venham, né? E aproveitem porque gripe também mata, né? E a vacina é cara? Bastante. No site da Sença, é possível identificar as UBSs que funcionam das 7 da manhã às 9 da noite, de segunda a sexta-feira. Para quem não pode se locomover, basta agendar a visita dos agentes de saúde pelo telefone 0800 280 8 280. Suspeito de roubo é linchado na zona oeste de Manaus e na zona centro-sul. Policiais militares da ROCAM prendem trio que atendiam o Disque Drogas. Veja no nosso resumo de notícias. Um homem identificado como índio foi linchado nessa segunda-feira, depois de roubar o Malan House. O crime foi no Lírio do Vale, zona centro-oeste da capital. O comparsa dele conseguiu escapar. De acordo com a polícia, a dupla invadiu o Malan House para cometer um assalto. Um dos clientes reagiu e baleou o assaltante, que ainda conseguiu correr, mas foi alcançado e espancado até a morte. O crime deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. E um homem ainda não identificado foi executado com vários tiros na cabeça também nessa segunda-feira. O crime foi no Zumbi, zona leste. Para a polícia, o crime foi um acerto de contas do tráfico de drogas na região. O caso também deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Policiais militares da ROCAM prenderam nessa segunda-feira três homens acusados de tráfico de drogas. Segundo a polícia, o trio trabalhava numa espécie de disque drogas e abastecia a zona centro-sul de Manaus. Com suspeitos, foram encontrados cerca de quatro quilos de drogas entre maconha, ox e cocaína. Na delegacia, eles disseram que as drogas eram entregues em casas de festa da classe média alta da cidade. Os suspeitos foram encaminhados ao 12º DIP, onde foram autuados. A Eletrobras Amazonas Energia informou que amanhã haverá interrupção de energia elétrica para a realização de serviços de manutenção na rede. A paralisação vai afetar a distribuição de água em sete bairros da zona oeste. Segundo a concessionária, o serviço deve durar cerca de 12 horas. A Manaus Ambiental orientou os consumidores que evitem o desperdício e que reservem água por meio das caixas d'águas e reservatórios. O amazonense é o povo que mais pratica atividades físicas no Brasil. É o que revela uma pesquisa feita pelo IBGE. E a procura de uns anos para cá não tem sido apenas pelo corpo perfeito não, mas por saúde e qualidade de vida. Na aula de ritmos é assim, dança, sorrisos, brincadeiras. É o esporte aliado à diversão. Diversão para a gente de todas as idades e classes sociais. Tudo a céu aberto e gratuito. Nos centros culturais, nas praças, nos centros de convivência, as atividades ao ar livre têm atraído muita gente. Olha aí a dona Francisca, 70 anos de idade e uma disposição de dar inveja. Colesterol, diabetes, o que tiver vai curando. Dá disposição, dá energia na pessoa. Tá cheia de saúde. Eu tô cheia de saúde, graças a Deus. Hoje as pessoas criaram o hábito e o vício de ter qualidade de vida. Então é isso, a gente fica super feliz porque a população e a gente só tem a ganhar. As pessoas saem de casa, saem da zona de conforto e vêm em busca de qualidade de vida. Independente se ela vai ter resultado em peso. Mas o legal é que ela vem tirar o estresse do dia a dia, a preocupação. E isso é muito bacana. As crianças também apostam no esporte para se divertir. No Centro Cultural dos Povos da Amazônia, elas dão show no tatame. E desde cedo. É bom praticar esporte? Uhum. Por quê? Porque é muito legal. Eu adoro fazer jiu-jitsu. Você gosta de jiu-jitsu? Aqui na capital, as academias ao ar livre viraram febre. Muita gente pratica exercícios nas praças. E quem começa a se exercitar não quer parar mais. Não consigo parar mais, não. Tem que continuar esse movimento, se Deus quiser. Porque é eu e a mulher que todo dia a gente faz esse movimento. Até 8 horas, 9 horas da manhã. Chego em casa, chego pardinho, né? Revigorado. Com certeza. O Amazonense está muito mais adepto às práticas esportivas. E isso é comprovado em pesquisa. O IBGE aponta que aqui no nosso estado está o povo que mais pratica atividades físicas em todo o Brasil. E eles vêm para cá, para academias ao ar livre, como esta, por exemplo, para aliviar o estresse. E é claro, ter muito mais saúde. É o que acontece com o seu Ribeiro. Depois de um ano sem praticar atividades físicas, muita coisa mudou. Na academia ao ar livre, ele segue uma nova rotina para deixar para trás tudo o que lhe faz mal. A gente vai ficando idoso, os ossos vão ficando tudo enferrujados. A gente fica meio entrevado. E assim com essas academias aqui, a gente fica sem um problema, né? Aí a gente fica leve, né? E muda muito. E também aqui dá uma amizade muito boa também, né? A dona Rosenilda também procurou atividade física para vencer uma doença que ela descobriu recentemente. E conta que os exercícios estão ajudando, sim, a vencer o diabetes. Fazer um exame deu diabetes. Aí fiquei triste, né? O médico disse, a senhora tem que bastante fazer academia e ginástica e correr que a diabetes vai embora. Eu espero, né? Eu espero que ela vá embora porque eu não admito que eu esteja diabetes. O cura vem da academia? Da academia, com certeza. Para fazer parte dessa estatística de amazonenses adeptos da atividade física, o segredo é um só. Força de vontade. E olha, você já viu um corpo humano em todos os detalhes dos órgãos e sistemas ao vivo e a cores? Pois é, uma exposição está aberta de segunda a domingo em um shopping na zona centro-sul de Manaus. A viagem começa na fase embrionária, depois pela juventude, até chegar na fase adulta. Nas vitrines tem de tudo articulações, ossos, músculos, artérias e órgãos. O Fantástico Corpo Humano é uma das exposições mais vistas no mundo. Já percorreu mais de 40 países e agora está no Brasil e, dessa vez, aqui em Manaus. Essa exposição, o Fantástico Corpo Humano, é bom lembrar, ela vem pela segunda vez aqui para Manaus. Apesar de ser uma exposição muito conhecida, que já rodou mais de 40 países, mais de 20 milhões de pessoas já viram. Então, quem veio a primeira vez e viu, pode retornar. Quem não veio, pode vir mais uma vez. Olha, é difícil dizer o que mais chama a atenção nesta exposição. O que eu posso adiantar é que os corpos são verdadeiros, não exalam odores e não se decompõem. Os visitantes podem ver com riquezas de detalhes todos os sistemas do corpo humano, entre eles o circular, o nervoso, o muscular e o ósseo. Ela é uma técnica não explorada ainda no Brasil e em grande parte do mundo. Ela se chama plastinação. O que ocorre? A forma de preservar, ela é muito eficaz. Para você ter noção, se nós mantermos esse corpo a menos 50 graus Celsius, a durabilidade dele é infinita. Para você compreender, ocorre de forma simples uma desidratação total do corpo para eliminar o odor cadavérico e um banho de polímero de silicone. É uma espécie de um plástico líquido. A partir daí, a peça pode ser transportada para todo mundo. É difícil encontrar quem resista à visita. A Anne, por exemplo, está no segundo ano do ensino médio. Depois de hoje, a estudante esclareceu todas as dúvidas, inclusive a de qual profissão seguir. Hoje eu vou sair extasiada, porque é uma área que eu pretendo seguir, a área da saúde. Então é algo inexplicável, é um conhecimento que eu não poderia imaginar em outro lugar. Além das peças, palestras relacionadas à saúde devem ser realizadas durante as próximas semanas. Na quarta-feira, uma clínica de medicina nuclear vai falar sobre o câncer de mama. A primeira palestra vai ser sobre a prevenção do câncer de mama. Vai ser dada por um outro colega médico. Essa programação vai estar disponível depois. Eu vou ministrar durante esse período de apresentação. Eu não tenho a data ainda confirmada. Duas palestras. E como eu sou especialista, sou médico nuclear, eu vou falar sobre medicina nuclear. A exposição está aberta de segunda a domingo. Durante a semana, a meia entrada custa R$ 25,00. No fim de semana e feriados, o valor da meia é de R$ 30,00. Existem pacotes promocionais também para grupos acima de três pessoas. Mais informações no site que aparece na sua tela. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho